A família do Lucas, a mãe, o padrasto, eles residiam aqui nessa vila, em uma dessas casas e aqui por trás, nesse terreno baldio, como vocês podem observar, completamente local ermo, sem qualquer tipo de iluminação, então isso aqui é noite, é uma escuridão total, o suspeito disse que veio, que veio colocar a criança para dormir aqui atrás. Ele veio de lá, não ficou ali, próximo de casa, mas escolheu vir justamente para aqui, local bem escondido, atrás desse coqueiro.